Geração de Lula Talvez quando eu te receber no altar Ou quando o nosso filho nasce Ter o teu rosto, herdar curvas desse teu corpo Onde minha mão dá voltas e voltas um a um Onde meu corpo encontra abrigo em dias de frio O teu abraço é o meu lugar O teu corpo é o meu hospício Eu sou louco por ti Já não quero ficar bem, bem Distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores Um filósofo e um crítico cultural disse uma vez A vida sem música seria um erro Sou forçado a concordar E vão caros convidados concordar que a música tem poder A música reuniu nesta sala figuras distintas da sociedade cultural moçambicana e não só Pessoas que encontraram espaço nas suas preenchidas agendas para honrar a música A música em particular, todos nós podemos contribuir para o crescimento da nossa música E nós decidimos fazer a nossa parte Decidimos criar um projeto que visa promover a música moçambicana E a este sonho temos o nome Geração de ouro Muito obrigado por essa lição Meu orgulho Preferir que como um primeiro desafio Aqui o nosso colega e vosso PCA, Faisal Antônio Saudámos-lo também Porque esta iniciativa organiza os músicos E também melhora as estatísticas sobre a contribuição fiscal Daquilo que é a atuação dos nossos compatriotas, empresários músicos, empreendedores músicos Nós temos que ter a consciência que o músico não é alguém para promoção de atos sociais Não é alguém que gerou penúria Que não quer dinheiro Vocês não querem dinheiro como artistas? Não é possível Então, ninguém gerou penúria É para fazer dinheiro Como setor privado, todos nós queremos ver esta economia estável E através dela promover investimento Com uma economia estável É fácil ter aqui o ministro a anunciar pacotes para a promoção da indústria Neste caso, a indústria criativa Portanto, tendo dito isto Eu queria retirar as minhas felicitações Aqui ao Faisal António Aos nossos compatriotas, empreendedores da música Por este gesto de se unir Como irmãos Olhando para o lado social Mas em particular Para a vossa renda Porque isto é que é o desenvolvimento Dizer aqui ao meu amigo Faisal Eu preciso de muita coragem Porque nós já estamos nesta vida De juntar times há muito tempo Quem faz isso é um sonhador Amigo Faisal É preciso acreditar Ter muita fé Para investir na música Só quem ama música Quem acredita na cultura De facto faz isso Por isso eu presto uma grande salva de palmas Para o Faisal António, por favor Bem ágil Mais Faisal António em Moçambique Obrigado Olha, sem sombra de dúvida Uma iniciativa para ser imitada Sem sombra de dúvida Tanto parabéns a Mosaic Olha, ver a nossa música Ir além fronteiras Crescer cada vez mais Ser cada vez mais valorizada Isto é o que me vai à alma neste momento Porque já estou a pensar grande Estou a sonhar grande Porque acredito realmente nesta geração Acredito que esta geração Veio para revolucionar a música moçambicana Acima de tudo Porque sabemos da ambição Do mesmo projeto E que a equipa que trabalha por trás disso Sem falar da parte dos músicos É uma equipa muito empenhada Para a promoção da música moçambicana Dentro e fora do país Então acho que É um projeto que todos nós temos a ganhar E fazer parte disto é uma honra muito grande Espero poder contribuir e dar o melhor de mim Porque como disse há pouco tempo O que mais conta neste preciso momento É a promoção e a dinamização da música moçambicana Então isso é que conta neste preciso momento Não olhamos para o projeto de geração de ouro Como um projeto do Faisal Antônio Da Mosaic Ou de alguns artistas que lá fazem parte Mas temos que escolher esse projeto Como um projeto nacional E que o objetivo principal é a promoção E o agradecimento da música moçambicana Eu acho que já era sem tempo Moçambique ter um projeto dessa dimensão E eu acho que as coisas acontecem sempre no momento certo Eu acho que O mercado moçambicano em termos de música Está muito mais maduro Eu acho que também surgiu um empresário Já com uma outra visão O nosso amigo Faisal Antônio Que realmente acredita na música moçambicana Acredita na juventude moçambicana Acredita realmente que é possível Dar uma nova dinâmica Uma nova cara Aquilo que é a arte Que é a criação dos jovens moçambicanos Então a iniciativa não podia ser melhor E eu já parabenizei o Faisal várias vezes Já parabenizei qualquer um dos artistas E tenho que realmente dizer Que podem contar connosco desde o início Ter entrado nessa parceria Realmente juntar esses artistas todos E etc Realmente é para pessoas que têm coragem Para pessoas realmente que acreditam no fundo do coração No patriotismo do país Na cultura E amam o seu país Porque são aventuras duras E a gente tem experiência disso em Angola Não é fácil A minha motivação é unicamente pessoal Porque sempre gostei da música Eu sou apaixonado da música Da cultura no geral Eu tentei cantar Não consegui Não tenho talento para cantar E decidi fazer diferente Que é abraçar aqueles que têm talento É mais por aí Esta é a minha maior motivação Abraçar quem tem talento Para fazer aquilo que eu não pude fazer E fazer diferente O projeto é enorme Não queremos fazer promessas Mas nós temos o projeto já desenhado Daquilo que é a geração de ouro Do tempo que vai durar esta primeira edição Porque este é um projeto Como qualquer projeto tem sua validade Tem seu tempo Nós juntamos 30 grandes artistas De diferentes idades deste país O melhor dos melhores Mas acredito que daqui a um, dois anos Vão existir outros melhores dos melhores Então não foi fácil reunir estas grandes vozes E a expectativa é enorme Porque nós vamos fazer uma torneia Por todo o país Todas as idades deste país E vamos fazer história E vamos fazer história